Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim se arrumar com vocês, tá bom? Pro dia de Natal. Eu espero muito que vocês gostem, então eu vou arrumar bem simples mesmo porque eu vou passar aqui em casa mesmo. E eu espero muito que vocês gostem, tá? Agora eu vou começar a arrumar, vou deixar esse coque aqui que eu tinha alisado o meu cabelo só pra dar uns cachos na ponta mesmo, eu fiz um coque. E eu espero muito que vocês gostem, então vem comigo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo!